Seja bem-vindo ao último episódio da série O Secreto Mundo Animal Fobaiticus chani Ixupau, popularmente chamado assim. O maior animal dessa espécie vive em Bornell. O maior espécime conhecido mede 50 centímetros com as pernas esticadas e hoje faz parte da coleção do Museu de História Natural de Londres. Mas antes de continuarmos, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder outras séries incríveis que vêm por aí. Desde a sua descoberta até hoje, se sabe pouco desse animal. Ele é raramente visto na natureza. Muito difícil de se achar. Os machos são marrões e as fêmeas esverdeadas. Ambos são longos e finos, e preferem viver na copa das árvores, o que facilita sua camuflagem na floresta tropical. Como mestres do disfarce, a fêmea do bicho-pau coloca ovos que se parecem com sementes e que têm extensões em formas de asas, o que os ajuda a se espalhar com o vento. E aí, o que achou dessa série incrível? Se você perdeu algum episódio, aproveita e maratona aí na playlist que vai aparecer no final do vídeo. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho